Salvações, bem-vindo ao Play XT. Eu sou o Sam, trazendo mais um vídeo pra você. E cá estou eu com um dos jogos que estão de graça essa semana lá na loja da Epic. E esse aqui é o Cardboard Kings, né? Esse é um dos jogos que estão de graça. O outro jogo é o jogo da Atomic Eve, né? Ou da Atom Ivy, né? Como é que é o nome do jogo? O outro jogo é Invincible Presents Atom Ivy. É um jogo de... é meio que narrativa. Vamos botar aqui a narrativa, só que é só textinho e imagens na tela. Ele não tem nenhuma animação, um 3D mirabolante, nada do tipo, né? E, bom, eu vou ser bem sincero. Eu não estou com vontade de jogar nenhum deles. Não estava com vontade de jogar nenhum desses jogos. Nem o da Atom Ivy, nem esse Cardboard Kings. Eu vi algumas coisas dele ali na loja. Vi um vídeo do jogo. E a minha vontade diminuiu mais ainda de jogar isso aqui. Então, eu creio que esse vídeo vai ser bem rápido. Vai ser bem rápido. E o jogo, ele não tem português. Para deixar tudo maravilhosamente. Se eu não me engano, acho que tem como só... Quais são os outros áudios que tinham mesmo? Eu tinha visto que tinham outros áudios. Aqui, ó. Tem inglês, francês, espanhol, russo, chinês, japonês. Mas não tem português, né? Por quê? Por que tem português, né? Em português não existem brasileiros no planeta Terra. Mas enfim, bora lá. Do pouco que eu vi ali na... Caralho. Do pouco que eu vi ali na página da loja, o jogo, ele é meio, tipo... É um jogo de cartas. Só que parecia Pokémon. Não sei. Eu não sei dizer. Boa tarde... Quer dizer, é good evening, é boa noite, né? Boa noite, senhor Wilson. Eu sei que está tarde, mas eu pensei que seria pertinente para você saber sobre isso. George Rissu morreu. George Rissu é o primeiro campeão mundial. Morreu há 54 anos. 54 anos, em caso. Não sei o que significa isso. Eu vou estar perfeitamente distraído. Ah, foda-se. Eu não vou ler isso aqui, não. Vamos ver a gameplay. Eu quero ver a gameplay do jogo. Eu não quero saber de história. Como eu falei, eu não estou afim de jogar esse jogo. Tá. Fui claro. Muito claro. Tem até cabelo branco. Eu quero saber de gameplay. Não quero saber de história. Não estou mais afim de ver história. 15 dinheiros. Juiciper. Bom dia, garotão. Eu sou Juiciper. The smoking hot of co-owner of this shop. The smoking hot of co-owner of this shop. Foda-se. Gameplay. Jogo. Eu quero gameplay. Jogo, eu quero gameplay. Eu não quero mais saber de história. Okidoki. 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 Oh Sei lá, o design das cartas Estão bem legais Não, não era bem isso que eu queria ver Eu fechei sem querer, não era pra ter fechado Tá, 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 blá, 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 blá pra caralho Warlock latest release Não posso comprar nada, eu posso Só não, as cartas não são caras Sei lá Lembrou, por alguma razão me lembrou Moonlighter As pessoas entrando na loja e tal Eu posso vender as cartas Cara, o design desses personagens, cara, que coisa escrota Eu não vou batalhar contra ninguém, não? Conseguiu controlar o personagem? Porra nenhuma Estou só clicando Retiro o que eu disse Moonlighter não é tão tosco assim não O que significa essas cartas? Uma tem um beijo A outra tem um cérebro A outra tem espadas Ataque Descernimento Carisma Carisma, carisma e ataque E aí Acabou o turno Tá, falou que o cara não tem medo de ser assaltado Reputação Cara Ah, Warlock Company Finally adding a Mechraken To the ban list Sorry, investors Tá falando que Aparentemente baniram uma carta Não dá pra comprar Ah, essa aqui é cara Essa aqui tava barata Tava 10 dólares No dia anterior E uns 5 dólares ainda Esse aqui custa 6 Custa 4 Um macaco Muito louco Puxa Chimpe E Treze Essas aqui são pacotes Eu pensei que eu ia poder batalhar Pô, tinha uma imagem lá Que era tipo uma batalha Lá na loja Caralho Olha o personagem, cara Que coisa fodida De escrota Eu não quero nem saber o que ele tá falando Pera, vai tomar no caralho do pôr Eles vão ligar pra pedir cartas específicas Ah, entendi Vou fingir que eu entendi Uh 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 Look for From good All good things Top the card here Como é que Mas aí, como é que eu Como é que eu jogo a carta ali Isso eu não entendi Não, eu quero botar Ó, essa carta aqui Cadê? Por exemplo Ele vende por 8 dólares Pô, mas Ah, eu acho que é porque ela tá arriscada, né Tá amassada, etc Essa aqui Vamos faturar 1 dólar com ela É que ela vale 21 Ela vale 21 Mas aí, como é que eu vou Como é que eu vou arrastar a carta pra cá? Se não tem, tipo De onde eu posso arrastar a carta Essa aqui é a pira Eu não entendi como que eu vou arrastar a carta pra cá E o troço não fica aberto Deixa aberto aí Peraí Ó, deixa eu Tira essa carta daqui Peraí Fica aberto Cadê? Eu acho que eu faturei Um dinheiro Não sei Bom, era uma carta que já tinha no meu inventário, né Não sei Faz sentido? Não tem ideia Vamos dar uma olhada aqui Agora eu quero comprar essa aqui Por que essa aqui tá cara? Aqui tá 4 e ali tá 6,65 Foda-se, comprei Vai chegar um e-mail na sexta-feira Você sabe o que o segundo das cartas significam? Ele falou que sim Mas eu não sei o que significam Ahn O desenho das cartas até que é legal, mas Eu realmente Eu realmente não gostaria de ter essa quantidade escrota de textos na tela Acabou, pronto Eu quero saber se eu vou poder usar as cartas Tipo, usar as cartas numa batalha Porque se não eu vou me sentir enganado pelo que eu vi lá na loja Aqui Burger Palace Include 3 green cards With kids meal Meal, na verdade Ok Ok Eu acho 2 e pouco E uma request nova 3,80 Olha o Mecha Mecha crack Ban list Nem tem dinheiro pra comprar nada Ah, tudo caro Ficou tudo caro Superfaturou tudo Ó, vamos ver Ah, deixa eu falar com o passarário Parece que falar com as pessoas o tempo passa O que você quer? Caralho, é só coisa tosca Tá, um e-mail Ganho uma carta Ah, foi a que eu comprei, né? Porra Ah, foram as cartas que eu comprei Ah, foram as cartas que eu comprei Tá, foram as cartas que eu comprei Claro Caraca, só tem o Alok Ah, foda-se Ela quer o pirata Ah, ela vale isso tudo? Eu tenho esse Cloud Pirata Ela vale 2 e pouco Não gostou? Foda-se Eu, hein Quer comprar abaixo do preço? Caralho Vai tomar no pul Ela não gostou Ela queria comprar Ela queria comprar essa carta aqui Cloud Pirates Por 1 e 50 Sendo que a carta vale 2 e 10 O preço médio dela é 2 e 10 Porra Se eu oferecesse 2 Até ia Aparentemente é isso É porra aí mesmo Eu boto as cartas ali E a galera Compra Mas eu realmente Bom, sei lá Eu realmente tô achando o jogo uma merda Sendo sincero Tô achando esse jogo pior do que o da Ivy lá Talvez eu devesse jogar o da Ivy O que vocês querem? Caralho, meu, tá descalço Foda-se Tá, tanto faz Não ligo Passaralho Foda-se Fiz um dinheiro Pô, a galera vem aqui falar e não compra nada? Pô, se é pra não comprar nada Cala a boca, porra Mete o pé Pô, isso Deixa eu perder por 2 Aqui eu teria um lucro de 20 centavos Esse aqui de 10 Esse aqui eu teria um lucro Não, isso aqui eu me foderia Tem essa aqui, né? Essa aqui eu me foderia Então quando fica vermelho Eu vou me foder Tá Bota essa aqui 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 bota ali Fecha o dia Terminou o dia Ia acontecer alguma coisa agora no sábado, né? Tá, foda-se Tem novos e-mails Tá, foda-se Grandão pra esses e-mails Colher o tempo aí Vamos ver aqui Olha, tá valendo 7 agora Agora sim Essa aqui agora não tá valendo quase nada Vamos ver, né? Vamos ver Ih, tira essa daqui Vamos ver Tem uma que tá com preço baixo Essa aqui também O que você quer, cara? Eu não ligo Eu realmente não ligo Pra o que esses caras tão falando O que é isso? Um bubasauro? Ganho 27 cartas Em 7 dias Eu vendo uma carta por 11 dólares Vai lá Faz, foda-se Não sei Esse aqui 5 5 que eu quero Meu Deus, cara Para de jogar a conversa fora Caralho Tem que atender os clientes, porra Chato pra cacete Vamos ver o que tem aqui 7 dólares 13, 16 Tá tudo caro Ó, a do Ninja Ó, tem esse cara aqui Ó, tem o do Capiroto de novo Tem essa carta aqui Tem a do Ninja 11 dólares Eu tô com 11 dólares no carrinho 14,60 Pronto Comprei, foda-se Caralho O design dos personagens São escrotos São um nível De escrotice Eu não esperava Eu tinha visto Que os personagens Eram meio Meio esquisitãs Mas caralho Olha isso, cara Meu Deus Deixa de papo furado Eu tenho que atender os clientes Porra Compre lá Compre aquela ali Vai Porra Que esse cara quer Ah From Uma carta verde M Do Maze Dealers E Street Wizards Ah Não Nem tem Dammit Deixa eu ver Eca Olha isso Que maneiro Acabou o turno Vendi os dinheiros Gastei dinheiros Também Domingo Mais notícia Tá Tá Deixa eu ver Aqui All that Glitters Warlock Lace Release Par 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 Anticos Ah Coisa de decoração Pô Esse Decoração Blade Demon Cara Eu pensei Que ia ter Batalha de Carta Mas Aparentemente Não Nossa Eu me senti Iludido Porque dizer Que era Estratégia Uma das Uma das Uma das Coisas Que dizia Sobre o jogo Que era De estratégia Agora Agora nada É disso Bom Esse kit Ele sai do jogo Ou ele volta No menu Principal Ó que menu Vamos voltar Pro menu Vai Chega né Chega Chega Desse jogo Caraca Antes Eu tivesse Feito Da Maeve Da Maeve Não Da Eve Tô Confundindo Com the Boys É O jogo Da Eve Pelo menos O jogo Da Eve Tinha lá As escolhas De Em combate E E Esse Da E Já Ficou De Graça Tem Tempo Atrás Não Tem Tempo Assim Não Deve Ter Se Dois Meses Três Atrás No Máximo Agora que Ele Ficou De Graça Pra quem Tinha Amazon Prime Quando lançou A segunda Temporada Do Invencível Bom Mas enfim Tá aí Tá aí Esse jogo Bem bizarro Cardboard Kings Eu Não esperava Por isso Eu esperava Mesmo Tivesse Combate Talvez Tenha Algum Momento Só que Sei lá Devo ter Que passar Algum Tempo Não sei Não sei E Sendo sincero Eu não quero Saber Eu não quero Saber Mas enfim Tanto esse Jogo Quanto O Da O Da Eve Vão ficar De graça Até A quinta Feira Que vem Que Eu tenho Com a Certeza Que é Dia 24 Acho Que é Dia 24 Mas enfim Eu boto Aí na Tela Como Sempre Né E pega Lá Porque Bom Jogo De graça É uma Maravilha Mas Nem sempre O jogo É uma Maravilha Né Mas Bom Eu gostei Isso Dá um like Se inscreve Se você gostou Compartilha Ou dislike Caso não tenha gostado E até O próximo Vídeo Tchau Tchau